Se envolveram na colisão dois automóveis de passeio. O utilitário era ocupado pelo motorista apenas, morador do município de Vitorino. Na caminhoneta, quatro pessoas. Moradores de Cascavel, o destino era o estado do Rio Grande do Sul. Uma equipe da saúde do município de Vitorino prestou atendimentos ao condutor do utilitário. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade. Os ocupantes do outro automóvel envolvido dispensaram o atendimento. A batida ocorreu na tarde desta quinta-feira, no trevo de Vitorino. Os automóveis ficaram sobre o canteiro. Com o impacto, o baú bagageiro de teto se desprendeu da caminhoneta. A polícia militar também esteve no local.